Fala galera, beleza? Aqui quem fala o City trazendo mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo aí do Carpfish Simulator Dessa vez na versão original do jogo, deu certo a atualização, certo? E galera, sobre aqui o último vídeo, depois que eu fiz o vídeo, eu fui conversar com um cara experiente Carpfish Um gringo, é um multiplayer que eu tenho na Steam Ele também faz vídeos de Carpfish, é um gringo lá E tipo, perguntei né, ah Fé, eu não gostei dessa versão beta Aí eu perguntei a opinião dele Aí ele falou, mano, é legal a versão beta e tal Só que tá com bug e tipo, ele achou errado isso vir a público Tipo, ter atualizado sozinho o jogo Ele discordou com isso, porque ele ainda tem algumas dificuldades no jogo Tá com uns bugs e tipo, um vídeo de 10 minutos lá e eu consegui achar o bug do Steering, cara É impressionante né E é isso cara, eu queria trazer uma opinião experiente E voltando aqui mano, voltando aqui ao que interessa Voltamos com a nossa série testando o Whisker, certo? E como eu prometi no último vídeo, eu vou começar agora falando porque eu não tava fazendo vídeo Mano, faculdade tá foda, mano, você vai faculdade, você percebe que é foda, certo? Eu tive que estudar e eu ainda tenho que estudar, certo? Eu tô gravando esse vídeo sábado pra compensar a semana que vai ser a semana de provas Então não vou fazer vídeo nenhum essa semana, porém eu já vou dar tudo gravadinho Só enviar pro Tube 7, certo? Bom, e se interessa agora, eu tô testando aqui a isca A minha favorita mano, a Banana e Peanut Boy Também é minha favorita, porque eu nunca joguei muito com as outras, né? Essa aqui foi tipo, peguei o maior peixe com ela e aí virou amor à primeira vista Nunca pensei em testar as outras iscas, certo? Mas como é que é certo testando a isca, cara? Nossa, mas vai até o fim do mundo testando a isca aqui, certo? Esse aqui mano, eu perguntei pra esse aqui, desculpa O McPlayer eu não perguntei não, é o Datgiria Ele não faz vídeo, o McPlayer eu ainda acho que faz Eu não sei se ele faz, certo? Mas é isso aí cara, é um pneu muito experiente também Tem muitas horas de catfish em tudo Ele achou interessante a versão beta, porém, né? Saiu na hora errada em público Tem que pelo menos melhorar o bug, alguns bugs E também melhorar a multiplayer, cara Estão pensando em fazer um multiplayer, certo? Não tem um multiplayer, não funciona ainda E através do multiplayer a gente aprende a pescar Um pega a dica com o outro e a gente aprende, mano Isso é normal, certo? Bom, como de tradicional aqui Esse aqui vou fazer um vídeo mais longo Vou fazer com quatro peixes, certo? Porque muito tempo sem gravar, né, mano? Fazer um peixinho a mais não tem problema, não Certo? E isso aí, galera Quando eu tocar o apitinho ali Eu volto de costume Valeu Espicado que vence com a favorita Feu, tamo aqui com a vara número dois Porém, sem ostentação, né, mano? Peixe pequeno Certo? Ó, Albert Viciados em Dota, mano Chupa LOL Que bosta Não faz isso não, né? Que a turma joga LOL Gostinho de RPG Caraca, mano Quase estralo Aí, vai Putz, mano Você é muito pequeno esse peixe Ai, 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 ai Bom, galera Talvez esse aqui Seja meio estranho É porque eu Já tô renderizando outro vídeo Pra não perder tempo Eu não sei se tá lagando Eu acho que não tá lagando o vídeo, tá? Mas caso esteja É porque eu tô renderizando O primeiro vídeo já Que é de amanhã Domingo, dia 20 Certo? Já vou gravando Já vou editando Já vou renderizando E vou gravando outro já Sem perder tempo Pô Já perdi muito tempo já Já comprou em TS Eu aperto o zero E não dá Nos produtos faltos Mano, eu tô muito ansioso Pra versão beta Tipo, ficar sem bug Ter a versão online Essas coisas Aí vai ficar da hora, mano Até lá, velho Eu prefiro não comentar Mais nada da versão beta Já fiz vídeo falando dela Prefiro nem parar Aqui, ó Caralho Pior que é uma carpa Pra quem que não achou que era carpa É uma carpa Olha que legal Uau Linda E ó Bonita, hein, meu? Dois queninho Mas Bem tratada Agora como eu disse Que eu não queria comentar A versão beta Agora eu vou ter que comentar Será que eles Pelo menos No mínimo Colocar um peixe novo Ah, mas o jogo é carpefiche Mas tem um monte de carpa Que não tá no jogo Tem dois exemplos Pra vocês A carpa gigante Da Da Ásia Pra quem já viu O programa de TV Sabe o tamanho que é Quem gosta de programa de TV Lá Sabe O tamanho de uma carpa gigante É Enorme Absurdamente Escrotamente enorme E É a carpa cabeçuda Né, cara Valoriza um pouco As carpas do Brasil Pelo amor de Deus É muito legal Pegar a cabeçuda Certo E podia colocar também Mais pra frente Outros peixes de couro Também achei Que ia ficar legal Olha o outro Que eu tinha falado Que era ele Mas um foi pra ele Que eu tinha perguntado Foi pro outro Certo Bom Pegamos aqui o primeiro peixe Dois queninho Dois Carpa comum Nada demais Porém Agora Já me decepcionei Com a minha isca Mas eu vou Pra segundo peixe Segundo de 4 Hoje é 4 Valeu galera Até daqui a pouco Vou falar galera A vara número 3 E ela não costuma decepcionar muito Né Ela torceu a ponta da vara A verdinha já deu uma Linebytes Que apareceu 0,1 Embaixo E vamos que vamos Agora tô inspirado Vou pegar aqui peixe Olha o tamanho dela ali Bonita carpa Não é a maior carpa Mas Bonitinha Como sou curto e grosso Pra pegar o peixe Né Sou muito afobado E tenho outra vara pitando Esse menino assusta Ah mas ele não vai puxar Se vai pegando peixe Já aconteceu Tá Ai mano Bora peixe Por que as maiores demoram mais Né mano Tipo Poderia ser mais fácil De colocar no passaguá As pequenininhas que correm Pagar 12kg Mano Bonito Certo Uma carpa espelho Bonita carpa espelho Olha o dati grigai Aqui ó 22kg E meio mano Falando com o cara Experiente 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 Cadê meu nome aqui Eu tinha um recorde dela Foda-se Me fudi Já me passaram Mas dá comum Com a certeza Que tá lá ainda Porra mano E foi pra esse cara aqui Que eu perguntei Número oitavo Certo Vamos soltar ela aqui É o tamanho da criança Ih rapaz Já vou me engatar então É a 2 Ah I loser I loser It's bug Calma Pra não ter erro né mano Pra não ter bugado Bugar já bugou A luz ele não vai apagar É pelo menos o som sai né mano A luz ele não apaga né Vai ficar essa merda aí Bom E é isso aí galera Uma carpinha um pouco maior É a terceira do vídeo É a Segunda É a terceira do vídeo E tem só apenas Mais uma hein Vamos torcer pra ser grande Pra ele dar uma nota boa Pra minha isca favorita né mano Se não Já viu né Bom É isso aí galera Tradicional O próximo vai ser o último peixe Certo Então Quando apitar essa bodega aqui Eu volto E parou de apitar Só que eu falei mal É isso aí galera Último vídeo Vara número 1 Vamos ver se vai fazer o último peixe bom Não Uma merda Bom Já vou Sei lá né mano Hoje minha isca não foi a melhor isca É É Tá complicado velho O jogo literalmente está complicado Porém É É paixão à primeira vista E tem outro jogo de pesca Que eu quero saber De quem acompanha um canal De preferência E se não acompanha Pode começar a acompanhar Se inscrevendo né Tipo A leve propaganda E Tem um jogo Chama Fishing Punnage Eu já tô um level alto Entre aspas Bastante aspas E eu queria saber se Quer no canal Se não quer no canal Eu vou trazer Eu quero né mano Tô falando isso aí há muito tempo né Tipo Outros jogos também Tipo De FPS Porém mano Tem que juntar com uma galera Pra jogar Eu já tenho uma galerinha Gente boa pra jogar lá Porém Tá meio complicado né cara Turminha lá é meio Difícil entrar na Na partilha deles Caraca Peixe pequeno Puxaninha Que sacanagem mano Nossa Olha a árvore desse jogo mano É bem melhor Que a da versão beta Meu deus E falei na versão beta galera Como eu falei Eu vou ficar muito tempo aqui Muito tempo Nesse versão normal Vou dar uns meses aí E depois a gente pode testar A versão beta né Ver se não é uma melhorada Fazer um vídeo Quem sabe Se der pra pegar peixe Dá até pra fazer vídeo Aí eu tenho que a dois Quirinhos Subiu a cinco Acho que não deu em nada Aqui do Do rank Aí todo mundo com dois Subiu a sete Esse cara é bom hein meu Esse cara é bom demais Esse cara é bom demais Certo É um peixe bonito Mas muito pequeno né E caralho Vai ter cinco então Se der pra fizer Eu faço cinco peixes Sem corte em nada Você vai começar a isca Vai ter cinco galera Vai ter cinco E pra finalizar Com uma maiorzinha né Vai ter cinco peixes Nesse vídeo mano Se você Se falar que não compensou Mano Vai te catar Cinco peixes Normalmente é três Nos vídeos Mas como eu fiquei muito tempo Sem gravar Eu ia fazer quatro Porém Já veio na dois Já uma maiorzinha Bem maiorzinha Olha Nossa Dá pra ver Pro giro dela Quando a linha mexe mais Ela também Tem um corpo maior Tá vendo Eu mexer na linha É porque ela troca De direção né Ela vira pra trás Aí a linha vira junto Aí você vê Que o peixe é grande Só de ver o movimento É o tamanho do corpo O corpo dela Esse giro Aí O corpo dela O diâmetro Do círculo Podemos dizer assim Os nerds Em matemática Como se eu não fosse Tá Olha a galinha Lá do outro lado Só comendo os milho Come milho Sua vagabunda Sua homem Pega minha isca De milho Caraca O cara O cara Conseguiu aparecer duas vezes No vídeo Jogando Dota 2 Esse manja E aí joga Fish Planet Também Esse cara Eu conheci ele No Fish Planet Meu Legal Um peixe legal Isso ia aumentar A nota da minha isca É um peixe Bem legal É o maior peixe De gravado Esse pá É o maior peixe De gravado Cara Eu não acredito Eu não sei Isso aqui Eu não lembro daquele lá Ser maior que esse Tá ligado Mas vamos considerar Que isso aqui é o maior Vamos dar a tigirinha Aqui pra variar O meu bagulho E a espelha Eu já vi que não tem Né mano A espelha Não tem nada Caraca Será que é larga Ainda fala que o tambor É largo Já pensaram em pescar carpa A carpa é um pouquinho Bem mais larga Tipo isso Olha isso É muito da hora Esse jogo Puta que pariu Que tesão Soltado aqui né Antes que tapite de novo Eu quero acabar o vídeo Mano Eu quero partir Pro Pro terceiro vídeo Que vai ser Dessa semana Eu quero fazer tudo hoje Tudo agora É hora de realizar tudo Certo Bom lá Se gostou do vídeo Deixa aqui seu like Certo Aí A nota dessa isca aqui Eu não sei cara Sete Nota sete Eu ainda creio Que eu vou achar Uma isca melhor que ela Tá ligado Umas iscas melhores Ainda bota o fé nisso Se não Né Eu vou ser rude Não vai ter nenhuma Isca nota 10 Nesses jogos Certo Bom Esse aqui foi o vídeo De hoje Como eu já disse Deixa aqui seu like Se não é inscrito No canal Se inscreva Certo Que vamos ver Quanto tempo Eu vou demorar Pra trazer Outro tipo de jogo Também Então só pescaria E se você E se você for inscrito No canal Escreve no comentário Fala assim Mais um inscrito E comenta assim Eu quero jogo disso Eu quero vídeo disso O jogo não existe Eu quero vídeo disso Cara Aí nós vamos pensar No assunto E vamos ver Vamos se divertir Isso que vai dar pena Né Bom Aquele abraço Até o próximo vídeo Que vai sair Sexta-feira Já se tornou a conclusão Ou sábado Mas acho que vai ser sexta Valeu